A dica de hoje é sobre rasgueado. O rasgueado é uma técnica, ou melhor, um conjunto de técnicas que tem origem na Espanha, no violão flamenco. Esta origem data de aproximadamente 5 séculos e está ligada às próprias origens do violão. Existem dezenas de técnicas, fórmulas e combinações de rasgueado. E hoje eu vou apresentar algumas que dão conta de páginas clássicas do repertório do instrumento. A primeira, que segundo os puristas não é bem um rasgueado, é o dedilho. Esta versátil técnica é marcada por sua precisão e velocidade. Você pode executar o dedilho com o dedo médio ou indicador, e pode apoiar o polegar em alguma corda grave para maior precisão. Com o dedilho, você pode executar figuras em qualquer múltiplo de dois. Para executar figuras rítmicas em múltiplos de três, vamos tentar uma outra fórmula. Esta fórmula é a seguinte. Primeiro, polegar para cima, médio para baixo e polegar para baixo. Note que o interessante é que o acento, ou primeiro ataque, é com o polegar para cima. Pratique sempre lentamente e acelere de maneira gradativa para adquirir domínio e firmeza. Agora uma técnica combinada e excelente para uma das passagens mais difíceis do repertório, o início do concerto de Aranjoes. A combinação é indicador para baixo, anelar para baixo, indicador para baixo e indicador para cima. Use essas técnicas com seus acordes favoritos e impressione seus amigos. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo, se inscreva no canal e agende uma aula experimental comigo.